É treino, porque é coisa que você não faz com frequência, você faz uma vez ou outra, é natural que a tensão, você fica acumulando aquilo. E aqui, nós fizemos duas provas, você vê a diferença. Na segunda já estava todo mundo relaxado, então é treino, é repetição. Eu achei muito importante, porque está em ritmo de concentração, e você sai da zona de conforto, igual falaram, você quer ir em casa, quer resolver. E aqui não, aqui você está na ilha, não tem como sair daqui para resolver outra coisa, então você está só para isso, querendo ou não querendo, o fim é esse. No primeiro momento, na primeira prova a gente estava um pouco nervoso, né, a primeira vez, mas na segunda prova ele já passou muita confiança, ele deu várias dicas. A gente passou muito tempo estudando ontem à noite, foi uma evolução maravilhosa para mim, estou vindo do curso ainda, estar aqui, ter essa oportunidade e fazer valer a pena, né. Foi maravilhoso. Nesses meus 22 anos de arbitragem, é a segunda vez que a gente sai de Fortaleza para fazer uma temporada aqui no interior. E eu me lembro que na primeira vez, a coisa de 12, 14 anos atrás, foi gratificante para a gente, porque a gente sai daquele aperto lá de Fortaleza, esquece um pouco a família e se dedica só, muito exclusivamente, à arbitragem, que é importante para a gente, porque vai começar o campeonato agora dia 5 de janeiro, muito próximo, né, das nossas festas, Natal e Novo, e a gente precisa se dedicar a isso. Nós já estamos bem locados, né, no hotel aqui no centro da cidade e não tem que reclamar nada. Eu e Magna somos da mesma turma, né, começamos juntos, juntas no caso, e para mim é uma experiência muito boa, né, eu trabalhei em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, fiz jogos de Série B, cheguei a ser aspirante à FIFA, né, faltou pouquinha coisa para chegar na FIFA, mas eu vim acumulando uma bagagem muito boa com esses jogos de Série A. É a minha primeira vez, né, em pré-temporadas fora da cidade de Fortaleza, e eu estou gostando muito, é uma iniciativa muito boa da Escola de Arbitragem, da Federação, de trazer a gente lá de Fortaleza para concentrar realmente aqui em Paraipaba, que é uma cidade muito bonita, e a hospedagem também está muito boa, né, a gente foi muito bem recebido no hotel, os quartos muito bons, está de parabéns realmente à Comissão de Arbitragem. É, inclusive eu estive assistindo a final da Copa Fares Lopes, né, entre Calcaia e a equipe do Ferroviário, uma transmissão muito boa, acompanhei o jogo todinho, porque eu gosto de assistir vários jogadores dos dois times que participaram do nosso Campeonato Paraipabense, então, queria só agradecer, dar a boa vinda ao ZAB, que seja uma boa pré-temporada, que eles estejam atentos, e o prefeito Dmitry Batista, o prefeito do município, eu igualmente, o secretário de esporte e toda a minha equipe, não iremos medir esforço para que a gente engrandeça o nome do esporte da nossa Paraipaba, então, queria dar as boas-vindas a eles, queria que eles deixassem bem à vontade, que eles aproveitem o curso, que eles aproveitem a pré-temporada, para eles chegarem bem, e a gente sempre vai estar acompanhando o Campeonato Cearense e as outras competições organizadas pela Federação. Eu entrei na escola de arbitragem em 2004, em 2005 comecei as atuações, atualmente, agora em dezembro, concluem 13 anos completos de arbitragem. Eu estava comentando com a Eveline Almeida, a minha satisfação estar participando dessa pré-temporada pelo ambiente que foi proporcionado para os árbitros. E estarmos aqui em Paraipaba, todos juntos, numa seleção, numa concentração, isso é muito benéfico. É a primeira vez que eu participo de algo dessa magnitude e eu estou muito satisfeita. E a primeira vez que eu participo de algo dessa área,